Olá coração! O vídeo de hoje é um vídeo de resenha de base, que é esse super lançamento da Tracta, que é a base que promete média cobertura, então ela promete uma cobertura menor em relação a de alta cobertura. E infelizmente eles lançaram apenas 4 tons dessa base, o que é um ponto bem negativo, e a de alta cobertura tem mais tonalidades. A versão média cobertura minha é na cor 03, e a de alta cobertura minha é na cor 04, já tem resenha aqui no canal, eu vou deixar aqui nos e-cards. Em comparação com a de alta cobertura, a embalagem é menor, porém a quantidade do produto é a mesma, que é 40 gramas. Ela promete também os mesmos benefícios que essa, em ser oil free, ter vitamina E e secagem rápida. Então minha pele já está preparada, já está tonificada, está limpa, está hidratada, então eu vou fazer a aplicação para vocês poderem ver como que ela fica na minha pele. Bom, essa daqui que é a de média cobertura, ela é na cor 03, eu acho que ela tem a mesma consistência da de alta cobertura. Eu acho que a de média cobertura, ela está um pouco mais clara do que a de alta cobertura. Essa daqui é a de alta cobertura, dá para perceber que ela é um pouco mais escura do que a de média cobertura, mas a consistência das duas eu achei a mesma. Então eu vou estar fazendo a aplicação com o pincel Kabuki, de topo reto, esse aqui é da Macrylan, então é um pincel bem bacana, super baratinho aí. E assim, o que eu achei? Eu achei que em comparação com a de alta cobertura, ela também se espalha muito bem na pele, ela rende muito. Eu vou fazer a aplicação, então bora lá. Ó coração, eu acho sim que ela tem uma cobertura média, ó. Mas ela tem uma boa cobertura, olha a diferença desse lado sem base, pra esse lado. Então eu acho sim que ela cobre pequenas imperfeições, porque ela tem uma cobertura de média pra alta. Em relação à base de alta cobertura, ela tem a cobertura um pouco menor, porém eu achei a cobertura dela muito boa em relação a outras bases. Então a cobertura é muito boa. Sim, ela é sequinha, como essa daqui, porém ela não é tão seca como a da Vult, por exemplo. Então é necessário que você dê uma boa selada nela, se você quiser que ela dure por mais tempo. Então eu vou terminar de fazer a aplicação aqui e volto pra falar mais a respeito dessa base pra vocês. Ó coração, o acabamento que ela deixa na pele. Eu gostei, achei sim que ela tem uma boa cobertura. Dá sim pra você tá usando no seu dia a dia, porque ela não tem a cobertura tão alta. E assim, eu gostei bastante, muito mesmo. Ó, eu acho que ela fotografa muito bem, você consegue gravar com ela muito bem. Ela não estoura no flash, só que é necessário sim dar uma boa seladinha nela. O tempo de duração na pele com ela. Bom, ela teve uma duração na minha pele por volta de 4 a 5 horas. Aí ela começou a sair nessa parte aqui da aba do nariz. E na parte do queixo, de você ficar colocando a mão assim, ela saiu. Então independente se você tem a pele de normal a seca, como eu, ou se você tem a pele oleosa, é necessário que você dê uma boa selada nela, pra que ela tenha uma duração maior. Eu gosto de tá usando ela mais em dias que não estejam tão quentes, ou no final da tarde, ou à noite. Devido a isso mesmo, de se o tempo tiver muito quente e você não selar ela muito bem, ela acaba dando uma saidinha. Então tem que tomar um certo cuidado de dar uma boa selada nela. Mas tá super aprovada. Eu acho que a qualidade dela tá bem comparada com a de alta cobertura. Então se você gostou da de alta cobertura, mas não consegue usar ela no seu dia a dia, eu super indico a de média cobertura, porque sim, dá pra usar tranquilamente. E agora eu vou fazer pra vocês a resenha desse corretivo aqui, que é de efeito mate, que é da Tracta também, o meu é na cor médio, infelizmente esse corretivo tem apenas em duas tonalidades, que é o claro, médio, aí tem o amarelo e acho que se eu não me engano o violeta, né, o roxo. E agora eles lançaram a cor escura desse corretivo. Então tem poucas tonalidades, o que é um ponto bem negativo. O aplicador dele é assim, ó, aquele que a gente já conhece. E eu tô encantada pela qualidade desse corretivo. Ó, eu acho que ele fica mais no tom da minha pele. Eu acho que pra dar aquele efeito de iluminado teria que ser a cor claro. Eu tô gostando bastante porque realmente ele se trata de um corretivo mate. E ele é super facinho de aplicar, de espalhar ele. Então bora lá que eu vou fazer a aplicação pra vocês verem, tá? Então tá vendo, ó? Tá bem no tom mesmo da minha pele. Eu vou aplicar com essa esponjinha aqui. Tô amando aplicar com essa esponjinha. E essa esponjinha é tão baratinha. Então olha a diferença, a cobertura que ele dá. Aqui dá pra ver, eu tenho bastante olheira. E olha aqui como ele cobriu muito bem. Ele já secou, ó. Ele seca bem rapidinho. Ele sim tem efeito mate. Não achei que ele acumula tanto assim nas linhas. Porém é necessário você dar uma seladinha aí com pó translúcido. Ou com pó num tom um pouquinho mais claro. Pra fazer com que dure por mais tempo. Então olha a diferença. Eu tô assim apaixonada pela qualidade desse corretivo aqui. Eu acho que vale super a pena. Então eu vou terminar aqui a maquiagem. E volto já pra dar as considerações finais em relação a esses produtinhos aqui. Coração. Então esse é o resultado da pele com essa base. Eu só dei uma selada com pó translúcido. Pra poder fazer com que a maquiagem dure por mais tempo. Porque hoje o dia está muito quente. Em dias muito, muito quente. Eu opto por uma base que tem uma duração maior. Tipo da abelha rainha. Eu acho que tem uma duração maior do que essa daqui. Eu acho que sim. Que ela tá super aprovada. Aqui diz que ela é oi free. Sim, ela não é uma base oleosa. Aqui diz que ela tem vitamina E. Sim, ela é uma base super confortável. Diz que tem secagem rápida. Sim, ela seca rapidinho. Porém ela não é uma base mate. Ela não chega a secar da mesma maneira que a da Vult. Por isso que eu falo pra vocês que é necessário. Tá dando uma boa selada. Então, em comparações de textura, cheiro. Ela tem um cheiro bem confortável. É bem parecida com a de alta cobertura. A única coisa que muda é que ela tem a cobertura um pouco menor em relação a de alta cobertura. Em relação ao corretivo de efeito mate. Ah, um ponto negativo dessa daqui é que tem poucas tonalidades. Então, eu acho que a marca deveria investir em mais tonalidade. Do corretivo, sim, ele é um corretivo de efeito mate. Ele tem uma cobertura de leve a média. Em relação ao corretivo da Natura Aquarela. Eu acho que da Natura Aquarela ainda tem uma cobertura um pouco maior. Ele é super facinho de espalhar. Seca rapidinho. Mesmo sendo mate, eu acho legal você estar dando uma seladinha nele pra fazer com que ele não acumule nas linhas. Eu gostei bastante. Tá super, super mesmo aprovado. E o ponto negativo também é em relação às tonalidades. Porque tem muita pouca cor. Então, é isso, coração. Essa foi a resenha desses dois queridinhos aqui que eu estou amando da Tracta. Que eu acho que vale super a pena. Se você já testou algum desses produtos, por favor, compartilhe sua experiência aqui comigo no canal. Se você ainda não é inscrita, não deixe de se inscrever pra ficar por dentro de todas as novidades em primeira mão. De me acompanhar lá no Insta. Porque sempre tem novidade do babado por lá. Um grande beija. Até a próxima. Ah, eu esqueci de falar. O botão que eu estou usando também é da Tracta, que é na cor curtir. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau.